Certamente essa planta fez parte da sua infância, é uma planta muito antiga, sempre teve presente no jardim das nossas mães, nossas avós e evolutivamente é o segundo grupo de planta mais antigo que existe. Eu estou falando das nossas belíssimas samambaia e hoje eu vou ensinar para vocês aqui como fazer a melhor forma de propagar essas plantas e ter um vazio assim bonitinho na sua casa, tudo bem? Além de mais eu vou ensinar como fazer o melhor substrato para fazer a muda dela e ter plantas belíssimas na sua casa. Então não sai daí, aproveita e já se inscreve no canal para mais vídeos como esse e vamos para o vídeo. Olha só pessoal, como eu estava falando para vocês, esse grupo de plantas é um grupo de plantas bastante antigo na biologia, são plantas consideradas até simples por não possuir, não apresentar nem flores nem fruto. A propagação dela, ou seja, para fazer muda ou por esporo, que essa aqui é novinha não vai ter ainda, mas apresenta na parte de trás da folha, divisão de toceira ou pelo risoide delas. E hoje eu vou mostrar para vocês como fazer essa propagação das samambaia, tá bom? Às vezes a gente gosta muito, é muito bonita para ter dentro de casa, tá? A gente já é acostumado desde o tempo das nossas avós, só que às vezes a gente não está com dinheiro para comprar, a samambaia fica um pouquinho caro realmente nos garden, tá? Mas dá para fazer de forma bastante simples e eu vou mostrar para vocês como fazer hoje. Antes, eu já vou mostrar para vocês qual substrato que eu vou utilizar para poder fazer a propagação. Para o substrato, pessoal, eu vou utilizar uma parte de terra vegetal, pode ser aquela vendida nos garden, não tem problema, uma parte de terra vegetal e uma parte menos, uma parte maior, imagina um vasinho de pote maior e um vasinho menor para fazer esse substrato. Essa aqui é terra vegetal, que eu já tenho aqui em casa. Isso aqui é palha de carnaúba, se você tiver difícil em ter acesso a esse material, você pode utilizar casca de pinos triturada, mas você também pode utilizar palha de arroz carbonizado, que dá super certo também, tá? Mas se você não tiver isso aqui, somente a terra vegetal já dá certo. Aqui eu vou colocar mais um pouquinho de terra barrada, terra vermelha, mas é bem pouquinho mesmo, só para ajudar no processo de fixação da umidade, segurar um pouquinho mais de água. Aqui na minha região é muito quente e seco, mas quem mora no sul e sudeste não precisa, porque é um local mais úmido, tá? E região norte também. Aqui eu preciso utilizar isso. Então, isso aqui eu misturo tudo igualmente, só dar uma misturada boa. Prontinho, tá pronto o substrato, agora eu vou preparar as mudas para a gente fazer. Prontinho, pessoal, agora com o substrato já tá pronto, eu vou preparar a muda para poder fazer, preparar a plantinha para fazer a muda propriamente dita, tá? Aqui, gente, eu estou com duas variedades só que eu coletei, aqui no meu quintal mesmo, que elas nasceram. E vou preparar para vocês verem, vocês podem fazer do mesmo jeito. Bom, é muito comum nascer essa samambaia, gente, em cantinho de muro, em lugar mais úmido, debaixo de outras árvores, tá? Em parque, geralmente tem muito. E vocês podem tirar sem medo, que ela vai dar certo. Olha só, eu tiro assim, tentando aproveitar o máximo de raízes, risóides, na verdade, risóides. E com a folha já, tá? Então, aqui já tá bem legal, isso aqui não vai sofrer quase nada. Essa daqui é aquela samambaia, que a gente chama de samambaia americana, né? O paulista. Essa daqui já é a samambaia, eu comprei ela como samambaia jamaicana, ela fica com uma folha muito bonita. Deixa eu pegar outra aqui para vocês verem. Eu tenho um vídeo dela aqui mostrando, vou deixar linkado no final para vocês verem quando eu comprei essa samambaia. Ela é muito bonita. Aqui tem algumas mordidasinhas de inseto, provavelmente lagarta, tá? É muito comum. E aqui eu não uso veneno no meu jardim. Então, essas duas, nós vamos ter uma terceira variedade aqui, ó. Essa aqui é mais delicadazinha, eu vou colocar junto. Para a gente fazer a muda dela, pessoal, veja, aí a gente tem um grande problema, eu já vi o pessoal fazendo isso. Essa planta eu acabei de tirar ela da natureza, acabei de remover ela da planta mãe. E se eu plantar ela dessa forma, ela vai sofrer muito. Por quê? Essa folha muito grande aqui, essa, né, tudo isso aqui é a folha, ela vai gastar muita água, muita energia. O que que eu faço? Eu faço uma poda dela, reduzindo o tamanho da folha, porque aqui ela vai perder menos água, né? Vai perder menos água, vai ajudar essa planta a se manter viva até tempo dela enraizar. Então, eu reduzo a área folhear dessa planta, de todas elas. Vou reduzir aqui para vocês. Posso dar o vídeo para não ficar tão demorado? Prontinho, já reduzi as folhas dela bastante, né, a área folhear. Isso aqui vai auxiliar muito a planta no processo de enraizamento, de dar pega, propriamente dita, né? Para mim ter mais sucesso com a minha planta. Agora, vou só preparar os vasinhos com adubo, com o substrato que eu já mostrei para vocês e plantá-lo. Prontinho, pessoal. Eu já terminei de preencher aqui os potinhos com a terra, tá certo? Com o substrato, olha aqui. Gente, pode ser qualquer pote que você tiver em casa. Esse aqui é pote que eu já tenho aqui, pote velho, pode ver que está bem sujinho aqui. É antigo, mas pode ser garrafa pet, pote de sorvete, você corta, faz os furinhos de drenagem, tá? Tem que deixar bem drenado. Esse daqui tem até mais. Esse aqui é específico para pote. E agora, o que eu faço? Somente juntar aqui dentro. Gente, para ficar ainda mais volumoso, eu já coloco mais de uma próxima, assim, ó. Faço já um conjuntinho e coloco o próximo, é só. Dá uma leve apertada aqui, um cafunézinho, ó. Já plantei a primeira. Aqui dá para fazer duas. Dois potinhos diferentes. Se você ver que ainda ficou muito, muito risoide, assim, essas rasinhas, você corta, não tem problema nenhum, ela não vai sentir tanto. Porque o pior é a folha, e a gente já tirou. Faço mais um cafuné. Não tem medo não, gente. Pode apertar bem, para deixar ela bem firme, para não ficar balançando. Fazer mais uma. Coloca-se já três mudinhas, pessoal. Porque quando ela começar a brotar, ela já brota cheia, tá? Vou deixar aqui, dar uma enroladinha aqui, ó. Faz uma cavocadazinha aqui. A terra. E tá pronta mais uma muda, tá? Agora, pessoal, somente você precisa deixar ela em sombra e no local bastante umidade. Com bastante umidade. Aqui eu já dou uma borrifada aqui, ó. Dou uma borrifada. E você não precisa adubar agora. Vai esperar um pouquinho, mais ou menos alguns meses, para poder essa planta se desenvolver, tá? Eu vou mostrar uma para vocês agora aqui. Eu já tenho essas aqui. Essa daqui já tá com três meses que eu plantei, tá? E agora que eu vou adubá-las. Cama de frango ou humus de minhoca. Essa aqui já tá bem bonitinha. Tem outra aqui. Eu acho que eu falei que aquela era jamaicana. Na verdade, é holandesa a variedade. Pelo menos assim, eu comprei ela. Vou deixar linkada aqui também para vocês verem. Essa daqui, gente, já tem dois meses. Essas mudas aqui. Olha essa como tá bem bonita. Eu plantei só uma aqui mesmo, ó, para testar. Mas ficou muito boa. E agora, depois desse prazo, eu vou adubar. Essa daqui é aquela jamaicana, de fato, ó. Olha como tá bonita. Potinho bem pequenininho. Não precisa tanto. E você consegue, pessoal, fazer, sim, a sua própria muda da sua samambaia. Tem plantas bonitas na sua casa, no seu apartamento, no seu jardim. Tá bom? É só cuidar. E agora, se você gostou do vídeo e quer ter mais dicas como essa, no próximo vídeo eu vou trazer para vocês como a gente adubar essas plantinhas aqui. Já se inscreve no canal. Curta e compartilha. Comenta, tá? Aciona o sininho de notificação, gente. Porque vocês não vão conseguir acompanhar. O YouTube não notifica para todo mundo. E espero que tenham gostado. E até o nosso próximo vídeo. Foi um prazer estar com vocês. Tchau.